Até quando você vai ficar olhando para o seu passado? Está na hora de seguir para frente. Está na hora de seguir para frente. Não, se for falar, vamos falar de mulheres frustradas. Não sabe porquê, pastora? Quando eu tinha 16 anos eu tive um aborto, mas você já estava com 50. Você vai ficar chorando até quando? Esse aborto. Ah, pastora, mas quando eu tinha 22 anos eu passei por um divórcio. Talvez você já está até no seu segundo casamento. Esquece o primeiro, então. Até quando você vai carregar? O cativo do passado. Mata o seu ontem para viver o seu hoje. Mata o seu ontem para você poder viver o seu hoje. Tem tratamento para a sua ferida. Tem tratamento para a sua dor na alma. Tem tratamento para a sua postura. Não adianta você receber anel de honra se você não consegue segurar a sua mão erguida para adorar. Não adianta você receber coroa se você não levanta a sua cabeça para exaltar o nome de Deus. Não adianta você ter nome de rainha se você se comporta como escrava. Tchau. Tchau.